Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa Paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que neste momento que eu estou gravando aqui em minha casa, eu creio que os meus amigos do Face já tomaram conhecimento que o meu esposo está internado. Ele está no CTI. O meu coração está triste. A minha alma até está abatida porque eu não esperava que eu passasse por essa tão grande angústia na minha alma. E eu fico aqui dentro da minha casa, em todos os lugares, em todos os cômodos, em tudo que eu faço, eu estou me lembrando do meu esposo. Mas eu não posso fazer por ele o que está sendo feito lá no CTI. A vida do meu marido está na palma da mão de Deus. Eu queria muito que ele estivesse aqui comigo agora, mas ele não está. E eu não estou entrando na rede social, porque eu tenho muitos amigos que me cumprimentaram no meu aniversário. Me deixaram os parabéns, uma mensagem, um carinho no meu zap, mas o meu esposo internou no dia 18 de janeiro. O meu aniversário foi no dia 22. Eu confesso para você que está ouvindo esta mensagem que está muito difícil para mim. São 47 anos de uma união onde juntos passamos lutas, juntos tivemos vitórias, juntos tivemos momentos difíceis e juntos nós vencemos. Então, eu estou verdadeiramente muito triste. Já chorei muito, tenho chorado, mas eu estou confiada em Deus que ele vai sair daquele CTI, vai para o quarto e depois vem para o nosso lar de volta. Então, neste momento, eu gostaria de gravar aqui um salmo. Meu computador também pifou. Eu tive que comprar um outro. Eu desejei gravar para a nossa meditação um salmo 46 que diz assim. O salmo 46, o escritor dele, os escritores, diz aqui que foram os filhos de Corá, porque o autor da Bíblia é Deus. E alguns escritores escreveram os 66 livros da Bíblia. O salmo 46 diz assim, a fé perfeita em Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará o romper da manhã. As nações se embravenceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai, as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, aquetai-vos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar nesta madrugada a meditação deste salmo dos filhos de Corá, onde está escrito que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O que que Deus está falando para mim e para você nesta madrugada? Você está angustiado? Você está angustiada? Eu também estou, eu confesso que estou. Mas aqui o escritor diz que Deus é o nosso socorro bem presente. Coloque esta angústia que você está sentindo agora, esta dor, esta tristeza, esta saudade, esta inquietação, esta ansiedade, esta preocupação. Deposita aos pés do Senhor. Confie nele que você vai vencer esses dias difíceis, como eu também vou. E eles dizem aqui, porque são os filhos, então foi mais de um escritor. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Então, ele estava falando aqui um cenário muito forte, ainda que ele visse os montes sendo lançados no meio dos mares. Olha, ainda que ele visse esta cena na frente dele, ele está dizendo, e ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. ele completa, há um rio cujos correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, Deus está dizendo para mim e para você nesta madrugada, que ele está no meio de tudo isso. Deus não perdeu o controle de nada do que está acontecendo. Para mim, é uma angústia muito grande saber que meu esposo está num CTI, está com uma sonda no nariz, que às vezes eu não uso as expressões certas, nasogástrica, acho que é isso. E outros aparelhos ligados nele, eu saio do CTI chorando, eu venho para casa, mas Deus me conforta. Então, eu quero te dizer nesta madrugada, que no versículo 10 desse Salmo, está dizendo assim, o versículo 9 diz, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, e quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Então, Deus está falando para mim e para você que ele destrói todo esse mal, que ele destrói toda essa diversidade que está vindo contra a sua vida. Tudo que você não pode fazer, Deus pode. Tudo que você não sabe fazer, Deus sabe. E ele te fortalece nesta madrugada. Ele aquietaivos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietaivos, aquieta o teu coração, porque Deus é Deus. Deus é Deus na bonança, Deus é Deus quando o mar está bravio, Deus é Deus quando o vento se levanta, Deus é Deus quando o vento se acalma, porque somente Deus pode aquietar este vento, somente Deus pode fazer cessar essa tempestade. Então, fica esta palavra para que você venha meditar nesta madrugada. Aquietaivos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Não se desespere, Deus tem solução para o meu problema e para o seu problema. Deus traz paz, cura, libertação, salvação, conforto, só Deus através de Jesus pode nos dar a paz para vivermos neste mundo tão atribulado, tão cheio de tantas coisas que tem nos entristecido. Estamos vivendo o tempo da pandemia, mas o tempo de Deus é presente sempre. Se você abrir o seu coração para Jesus, se você declarar Jesus é a minha paz, Jesus é o meu salvador, Jesus é o meu redentor, tenha certeza que você terá uma noite de paz, uma madrugada, um sono tranquilo, é o que eu vou fazer daqui a pouco. Minha esposa está no CTI, eu estou aqui, dizendo para você que Jesus é a nossa paz, aquietai-vos e sabei que eu sou o teu Deus, o teu redentor, o teu salvador. Um abraço de Neuza Baldini. Se você desejar assistir o nosso canal no Youtube www.youtube.com barra user barra Neuza Baldini ou meu site de estudos bíblicos neuzabaldini.com Um grande abraço, obrigada por me ouvir e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser.